É sempre para mim a mais bonita Apesar de eu morar nesse teus Se nós até morrer o bem infinita Aquela é sempre aquela que eu mais gosto Se nós até morrer o bem infinita Aquela é sempre aquela que eu mais gosto Apesar venhinha podes querer Gostar de eu morrer o bem infinita Porquê te trocarei pôdra qualquer És sempre para mim a mais bonita Nunca te trocarei pôdra qualquer És sempre para mim a mais bonita Frases pões do amor que tanto zela Como o dever de um filho ou rato ao posto E assim és para mim o ser mais belo Apesar de eu morrer o bem infinita E assim és para mim o ser mais belo Apesar de eu morrer o bem infinita Dentro dos sacrifícios que és passado Só quem não sabe amar não acredita Que é Deus do amor puro e sagrado Serás até morrer o bem infinita Que é Deus do amor puro e sagrado Serás até morrer o bem infinita Que é Deus do amor puro e sagrado De todas és para mim a mais querida Se o pequeno que eu gosto